Divindades celestiais enviadas por Deus para missões na Terra têm desempenhado papéis significativos descritos na Bíblia. Mas nós realmente sabemos como eles são? Contrariamente à crença popular, os querubins não são retratados como bebês na Bíblia. Ezequiel 1, versículo 5 a 8, descreve querubins como um homem com quatro rostos, quatro asas e pés como um pé de bezerro, brilhando como latão brinhado. A associação de querubins com Cupido, o deus do amor e a mitologia romana, levou ao retrato comum de querubins como bebês gordos na arte durante o Renascimento. Outro entendimento errado é que todos os anjos têm asas. Na Bíblia, alguns anjos aparecem como humanos comuns sem características distintas, como os três homens que visitaram Abraão e Sara em Gênesis 18 e 19. A ideia de todos os anjos terem asas provavelmente vem de arte, onde asas distinguiam seres celestes e simbolizavam seu papel como mensageiros. Da mesma forma, a Bíblia não menciona anjos com halos. A descrição bíblica mais próxima é que Moisés brilha de luz depois de ver Deus ou Jesus irradiando luz gloriosa na Revelação 1. O conceito de halos vem da arte antiga, onde halos ou nimbos representavam figuras sagradas, como imperadores e deuses romanos. No século IV, essa tradição artística estendeu as descrições cristãs de Cristo e mais tarde aos anjos. No entanto, a Bíblia deixa claro que os anjos não devem ser adorados. Na Revelação 19, versículo 10, João é repreendido por um anjo por tentar adorá-lo, com um anjo enfatizando que a adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Uma ideia comum de conforto é que os entes queridos falecidos se tornam anjos que nos vigiam. No entanto, a Bíblia distingue entre humanos e anjos, nunca sugerindo que as pessoas se tornam anjos após a morte. Além disso, a ideia de anjos guardiões designados para proteger indivíduos não é apoiada pela Bíblia. Embora os anjos sirvam e ajudem aqueles que herdam a salvação, não há indicação de que um anjo específico seja atribuído a qualquer pessoa. Não há também nenhuma menção de um anjo da morte na Bíblia, embora algumas passagens se referam a anjos que tiram vidas por ordem de Deus, como a matança de 185 mil assírios ou a última praga do Egito. No entanto, essas ações estão sempre sob a direção de Deus, não uma entidade angelical independente. Ao contrário de Deus, os anjos não são omnipresentes. Eles entregam mensagens ou ajudam em momentos de necessidade, mas não estão presentes em todos os lugares simultaneamente. Em Daniel 9, versículos 21 a 23, Gabriel viaja para enviar uma mensagem a Daniel indicando movimento em vez de omnipresença. Apesar de os anjos poderem tomar formas físicas, são fundamentalmente seres espirituais. Eles podem aparecer fisicamente para cumprir a missão de Deus, mas sua essência primária não é material. Legenda por Sônia Ruberti